E aí pessoal, Miguel Justino de Jardinop, mais uma vez, viu? Canal e Realizações, pessoal do YouTube Pessoal, eu tô enfrentando um problema muito sério Sobre o meu dispositivo, eu não tenho uma câmera, não tenho dinheiro pra comprar a câmera Né, e eu tô usando um celular, pessoal Tenho passado cada dificuldade, tô gravando um vídeo O vídeo, o celular dá memória insuficiente rapidinho Né, mas eu queria me apresentar, né? Sou Miguel Justino de Jardinop, sou um consumidor do Café Marita Porque eu consumo, né? Através de eu ter conhecido ele através do Zelo, tá? Pelo amigo, depois eu passei pra minha esposa Porque eu não acreditei muito Minha esposa foi lá atrás e eu vi os resultados nela e tomei também Né, concluindo Tive resultado e passei a ser um vendedor Aí sou vendedor, consumidor, consultor, distribuidor e patrocinador do Café Marita 3.0 Fui cadastrado ali pela... Pelo Hercules França, né? E a Dana em França, né? Nós conhecemos aí o executivo da Rede Faça Brasil E eu quero mostrar, né? Como que a gente serve nossos clientes, né? Isso aqui, pessoal, é a continuação de um vídeo aí que eu fiz Né, que deu errado aí Eu cortei ele, depois não terminou Porque a... Como eu falei, meu celular não ajuda Então está aqui, pessoal, ó Nós não trabalhamos... Muitas vezes as pessoas pensam que a gente É de fundo de quintal A gente não é de fundo de quintal Apenas nós somos pessoas que necessitavam de uma oportunidade A Rede Faça Brasil, ela nos deu, né? Então está aqui, ó Nós temos o catálogo Né? Que mostra tudo sobre a empresa Tudo, tudo que você pensar sobre a empresa Né? Onde que está a empresa Os países fora do Brasil Que ela já alcançou Né? Que produto ela produz Ela fabrica, né? Estou falando depressado Porque o meu celular não dá para gravar, pessoal Né? Mas aqui nós temos aqui, ó O catálogo Eu tenho o catálogo Né? De repente a pessoa pensa que a gente é de fundo de quintal A gente não é, né? Porque vê a nossa simplicidade, né? O canal aí está relacionado às vendas Mas é um canal nordestino, né? Então eu faço muita coisa engraçada De repente a gente pode pensar que tudo é brincadeira Não é, né? O que é sério é sério Então aqui nós temos o premium também Que colocamos na camisa Para a pessoa ver que nós somos vendedor VIP, né? Vendedor e patrocinador Está aqui, ó Também vai vir os banners aí E camisa que a empresa está para mandar para nós, né? Então, ó Os produtos nossos são bem higienizados Né? Duas vezes higienizados, ou seja Pela empresa Que é uma empresa de responsabilidade Que tem o registro da Anvisa Que é isso aqui, ó O registro da Anvisa Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nenhuma empresa será aprovada Se não passar pela Anvisa, né? E como vocês viram Ela tem o registro da Anvisa Eu tenho aí o vídeo que eu fiz, né? Ela vem É um produto bem conservado Bem higienizado Né? Eu tenho o lacre Se não tiver o lacre Se você comprar de algum distribuidor O vendedor que não tem esse lacre Realmente esse café não é Da empresa Rede Fácil Brasil Porque É uma empresa de qualidade Higiene e segurança, né? Então nós temos aqui, ó Eu tenho aí Esses aqui são os meus materiais, né? Então tá aqui o café Eu oriento meus clientes Eu acompanho eles Né? Nas suas dietas Nos seus tratamentos Dependendo da cidade Se for perto ainda eu vou lá Tenho uma palestra com eles Ver como é que tá passando Fazendo Aqui eu montei meu livrilzinho Que é onde eu escrevo Os nomes dos clientes Né? E onde eu pego o nome De outras pessoas Que não são clientes Que estão conhecendo o café Pela primeira vez Aqui é o papelzinho Que vem no café, né? Café Marita 3.0 Quando nós compramos E aqui eu ponho meu telefone Tudo certinho Meu WhatsApp E passo não só pros clientes Mas também pra aqueles Que ainda estão pra conhecer o café Que fala sobre O Priscila, a erva mate Hacinemangostana Né? Sobre os benefícios dele Tá tudo aqui certinho Aqui quantas vezes toma Como que toma o café Né? Apesar de ainda Nós acompanha Manda vídeo Tudo certinho Acompanha as pessoas Pelas redes sociais Pelo WhatsApp Nós pegamos o telefone O endereço das pessoas E nós levamos na casa ainda E ainda vai o panfletozinho Mostrando tudo certinho Tá certo, pessoal? Então tá aqui, ó Essa caixa aqui Contém 24 latas O café Marita 3.0 Né? Nós temos um estoquezinho Graças a Deus, né? Como distribuidor e vendedor Então tá aqui, ó 24 latas Né? Com mais 24 latas aqui, ó Que no total aí Tá dando 48 latas, né? Isso é o meu Pequeno estoque aí, né? Recebi agora há pouco Então estamos fazendo Esse vídeo aqui Fazendo esse vídeo aqui Que é É parte de um vídeo Que eu tava começando Fazer aí e caiu, né? Então tá aqui, pessoal Ó Um café solúvel Um café gourmet É tipo grão arábico, né? Um café selecionado Que contém 50% Menos cafeína do que o outro Né? 100% natural, né? E contém 3 ervas medicinais Que não tem no Brasil Que é a garcinha mangostana Piscilio Erva mate, né? Tá certo, pessoal? E é um café que Na sua reprodução Ou seja Quando eles estão Produzindo ele Tratando ele Fazendo o preparo deles Ele passa de 10 a 20 dias Pra ser preparado Né? Pra estar pronto E ele E ele é É colhido maduro A mão E não fica No chão De maneira alguma Né? Ele fica na estúlia Nos pátios das fazendas Dos fazendeiros Então por isso que ele é saboroso Porque ele é colhido ainda maduro Então ele pega todo o sabor Né? Então tá aí, pessoal Miguel Justino de Jardim Nopes É revendedor É... Vendedor Consumidor Né? Consultor E patrocinador Do Café Marita 3.0 Então nós estamos mostrando aí É... Eu vou dar uma pausa aqui Que eu esqueci de um detalhe Como que nós entregamos O produto da pessoa Tá certo? Ei, pessoal Do canal Realizações Pessoal do YouTube Pessoal do Facebook De onde estiver nos ouvindo Né? De onde estiver assistindo Nossos vídeos Se inscreve no canal Então, pessoal É... Eu tava esquecendo de um detalhe Né? Como que eu entrego O produto da pessoa Né? Aqui, ó Tá essa fitinha aqui Você tá vendo aqui Tô... Tô filmando com o celular Tá difícil Mas eu vou cortar ela aqui Ó Certo? Essa é uma fitinha Tá aqui Aqui nessa caixa Você vai ver aqui, ó O tipo de papel, né? Ou... A embalagem com o que Nós compramos Nós compramos Não foi da empresa não Nós compramos por fora Tá aqui, ó Esse papel muito bonito Muito luminoso Né? Então aqui Nós vamos fazer o seguinte Ó Tô com uma mão só Mas vai dar pra fazer Eu vou abrir aqui Onde tem o câmera, né, pessoal? Então é difícil Filma com o celular Então eu abro ele aqui A maneira como que eu entrego Já embaladinho o café Para os clientes, né? Ó Como vocês estão vendo Eu embalo ele aqui, ó Bonitinho Né? Então aqui Nós temos esse panfletozinho Que nós dobramos ele Né? Tudo certinho E nós colocamos Ou do lado da latinha Ou em volta da latinha Certo, pessoal? Ó Tudo na maior higiene, ó Ainda não é bem assim É bem mais bonitinho É porque a gente tá mostrando Mais ou menos Como é que a gente entrega o café, né? Pra pessoa Então tá aqui, ó Nós pegamos aqui O cafézinho Marita Stevia Que a gente Cafézinho não Perdão, gente O adoçante Aqui, ó Lembrando que eu não vendo Aqui foi um amigo meu Que comprou E me emprestou um pouco Né? Que pra você usar Em cada 250ml De água Você vai usar Uma colherzinha Pequenininha De chá Naquela de dar Em médio A criança Tá certo? Deixa eu me direcionar Aqui até o O armário E a colher é essa aqui, ó Cabe na palma da mão, ó É a colher que você vai utilizar Pra fazer o café marita 3.0 Pra preparar ele Né? Em 250ml de água Ou água quente Ou água gelada Na geladeira Né? Ou no suco do limão Ou no suco da melancia Batido no liquidificador Mas é assim que eu atendo Meus clientes na cidade E aonde Qualquer lugar que for Né? Vai assim, ó Embaladinho bonitinho Café Aqui nós Passa a instrução Totalmente É... Segura Conforme Está instruído No papelzinho aqui Né? No panfletozinho E é isso aí, pessoal Ó Aqui é onde nós vamos amarrar Essa fitinha Né? Vou dar um pausa Só pra arrumar aqui Esse negócio direitinho Tá certo? Ei, pessoal Retornando aqui Retornando aqui Tá difícil aqui, pessoal Por causa que eu não tenho a câmera Né? Como eu sempre falo Pro pessoal aí Ó Então aqui é o O chassêzinho, né? Do café marita Estevia Que também dá a linha Do mesmo café Marita 3.0 Como eu falei pro pessoal Pra vocês agorinha Eu não vendo Né? Aqui foi um amigo meu Que me emprestou uns Né? Me arrumou uns aí E... Lembrando que você pode usar O açúcar mascável Mascado, né? Ou então O adoçante, né? Porque com o açúcar normal Ele não funciona Não dá certo, né? Esse açúcar aí Ele até engorda O açúcar normal Então aqui, pessoal Eu vou Amarrar aqui Certo, pessoal? Aí, ó É assim que eu entrego, ó É assim que entregamos O café marita 3.0 Aos nossos clientes Tudo higienizadozinho, ó Certo? Ó Com a fitinha do lado Certo? Tudo bonitinho, ó Né? Aqui vai o papelzinho Sem contar que nós Passamos todas as instruções Pelo WhatsApp Nós acompanha Indo na casa da pessoa Se for na mesma cidade Ou numa cidade mais próxima Né? Ou pelo WhatsApp Como nós pega de todos, né? Tá certo, pessoal? É dessa forma Que nós atendemos Nossos clientes Em casa Na feirinha de Jardinópolis Na feira livre Que nós vendemos Nós temos uma Uma licença Pela fiscalização, né? A vigilância sanitária Que nos liberou ali Então É assim que nós vendemos E aqui, pessoal Ó Nós põem nessa sacolinha aqui A outra pessoa O cliente vai ser todo feliz Levar o seu café, né? Sem contar que nós levamos Uma garrafa de café Cheinha Para os clientes provar Na rua Tá certo, pessoal? Então Até a próxima Um abraço aí Um beijo no coração aí Miguel Justino de Jardinópolis Mostrando mais uma vez Como que nós atendemos Nossos clientes Tá certo? Vai ficar o vídeo aí Picotado Cortado Porque a gente não é uma pessoa Eu não conheço direito, né? Assim, ou seja O meu telefone Não sei nem como configurar direito Porque ele tá com problema Eu já tentei Já restaurei a memória Né? E aí é isso aí, pessoal Certo? Aí o Café Marita 3.0 Miguel Justino de Jardinópolis Nordestino Para todo o Brasil Planeta Terra Um abraço, pessoal E se inscrevam no canal E um abraço Meus clientes Um abraço aí Meus patrocinadores Dani França Hércules França também A minha equipe Regiane Em Barros Lá De Curitiba Paraná É Meu irmão Edivan De Guarujá São Paulo Né? Meu irmão Braulho De Minas Gerais Meu irmão Eudes Marciel Do Ceará E João Marciel Que é o mesmo irmão Do nosso irmão Eudes Marciel Dois irmãos João Marciel E José Eudes Marciel Lá do Ceará Tá certo? Um abraço Minha equipe Forte Minha irmã Sonia E o pessoal aí Da equipe Do Café Marita 3.0 Família Marita Um abraço Pessoal do Youtube Pessoal do canal Realizações